Homer Multimarcas é vir e aproveitar a zero quilômetro, você tem tanto o Parque São Lucas como a nova loja Homer na Barra Funda É isso aí, é o clone da Homer aqui no Parque São Lucas Pra você que tá procurando zero quilômetro com a garantia do menor preço, pode correr aqui que você vai encontrar Ford KGL com modelo novo por apenas 14.900 reais e frete e pintura já incluso no preço E agora você quer um Palio? É um Palio X duas portas por apenas 15.400 reais Ah, tá procurando quatro portas? Acrescenta só mais mil É assim que a Homer Multimarcas vende um zero quilômetro pra você E o Peugeot 206, todo mundo procurando, tá aí na Homer? Esses cinco portas mais o pack por apenas 21.000 reais É isso aí, é pagar barato no Homer E a Senik? Senik RT 1.6 completinha por apenas 36.400 reais Frete e pintura incluso no preço E agora mais um exemplo pra um Gol? Com o Power quatro portas com direção hidráulica por apenas 19.500 reais Não falando zero quilômetro que você está procurando, pode correr que a garantia do menor preço é aqui E eu quero que você me explique como você tá fazendo a avaliação Avaliação? Dá uma viradinha aqui meu amigo câmera Que eu vou explicar pra vocês como a Homer tá pagando Existe preço que as revendas pagam pra poder revender Existe preço que você acompanha o jornal A Homer passou uma média É isso aí Você vai ganhar É a menor diferença É isso que você precisa e é o super atendimento aqui em Homer Multimarcas Mas tem muito mais carro pra você É isso aí, tanto na Parque São Lucas como na Barra Funda Você vai encontrar tudo com os mesmos preços com a garantia do menor preço Avenida Duratório 3656 no Parque São Lucas Telefone 6911-6777 6911-6777 Avenida Marquês de Bastão Vicente 1930 Junto ao viaduto da Pompeia E o telefone 3879-7199 Homer Multimarcas Aguardando vocês zero quilômetros Agora É aqui Garantia do menor preço